Imagens do circuito de segurança mostram o motorista falando ao celular quando é empurrado de forma violenta pelo marido da passageira. Os dois caem no chão. Repare que a mulher ainda dá dois chutes no homem que já está desmaiado. A vítima é este motorista de aplicativo de 53 anos. Ele conta que a mulher aceitou a corrida sabendo que ele estava com outro em andamento. Ao chegar no ponto de encontro, viu que ela estava bastante irritada. Na hora que ela entrou, que ela bateu a porta, eu também me irritei, é claro, mas eu não alterei a voz com ela, que eu tinha dado bom dia para ela. E ela falou que como que não poderia estar nervosa, ser o irresponsável moleque. Você me deixou esperando muito. Eu falei, moça, eu te respondi que eu estava numa corrida. E você tem a opção de cancelar e chamar outro aplicativo. Aí tinha um posto. Aí eu saí onde eu estava, parei no posto. E na hora que eu parei no posto, ela falou que não ia descer do meu carro, que ia chamar a polícia e falar para a polícia que eu agredi ela. Aí eu desci imediatamente do carro e chamei os dois frentistas que estavam lá, expliquei a situação. Foi quando o marido da mulher chegou no posto e começaram as agressões. Aí eu saí de trás da bomba, foi quando que eu deparei com o marido dela vindo correr na minha direção. E eu fui para guardar um celular e fazer com a mão assim para poder dialogar com o rapaz, para explicar para ele que eu não sei o que ela falou, só que eu não tive tempo. Foi onde ele me jogou no chão e eu desmaiei e não vi mais nada. O motorista teve lesões na cabeça, nos braços, duas costelas quebradas e o pulmão perfurado. Taqueiro Ianazi e Maria Angélica do Amaral foram presos em flagrante. Eles foram autoados por lesão corporal de natureza grave. Não cabe fiança na esfera policial. O homem teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia. Ela, por estar grávida de três meses, foi colocada em prisão domiciliar. Um levantamento feito pela Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo apontou que cerca de 25% dos profissionais desistiram da função principalmente por causa da violência e do preço dos combustíveis. Vários passageiros têm reclamado que tem demorado bastante para encontrar motorista de aplicativo. Várias corridas sendo rejeitadas pelos motoristas. Por quê? Porque nós, motoristas de aplicativos, realmente estamos sim escolhendo as corridas. Por quê? Porque se você não escolher e não souber fazer uma conta rápida, você vai estar pagando para trabalhar. Ismar é motorista há cinco anos e não sabe quando vai voltar a trabalhar. E se emociona ao relembrar as agressões. Meus filhos, o pai de Fabi, 53 anos, no chão. Eu fico envergonhado por eles, por todo mundo que está me vendo aí. Nunca discuti com passageiros. Agora tem que aguentar, não sei se é um mês, se é 40 dias, para poder melhorar e continuar a minha vida normal.